Menor da Pacção Tem, tem, vem da pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Tá comendo todo mundo sem fazer muito esforço Tem, tem, vem da pro bandido de 18 Tem, tem, vem da pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo Tem, vem da pro bandido de 18